E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como conservar a banana por mais tempo. O processo é muito simples, você vai desmembrar cada uma da sua penca. Com a faca, com a faca bem afiada, você vai desmembrar cada banana. E assim você vai ter uma durabilidade maior do que se ela estivesse na penca. É muito simples. Cada penca, cada banana, você desmembra. Aí ela vai durar mais tempo. É um processo muito simples. E rápido. Como vocês podem ver, aqui ó, muito simples. É um processo muito simples de fazer. Assim, as suas bananas não vão apodrecer na fruteira. Se você quiser também, você pode lavá-las. Que fica mais higiênico, né? Você vai tirar a poeira da feira. E assim fica beleza. As suas bananas separadas individualmente. E elas vão se conservar por mais tempo na sua fruteira. Beleza? Valeu! Joinha! E aí Então... Tchau.